Hey! Esse efeito aqui que você tá vendo na tela parece que é complexo, não é? Na verdade, não é. Fica comigo até o final porque você vai se surpreender. Diretamente aqui na minha tela, vamos aqui criar o nosso corpo básico do HTML, que é o principal. Vamos lá, index.html. Você abre aí seu editor de código da sua preferência. E aí você escolhe. No meu caso é o Visual Studio, bem utilizado aí pelos programadores. E aí estamos montando aqui o corpo básico de todo o HTML, certo? E basicamente todo HTML obrigatoriamente tem esse corpo básico. E aí estamos criando ali a estrutura, que é a de reconhecimento de caracteres, título. Vamos na nossa animação hexágono. Uma figura, né? Animação de polígonos. Na verdade é um CSS, mas um JavaScript. É isso mesmo. Esse é o nosso título da animação. E aí vamos linkar já com o nosso CSS. A nossa aplicação. Para que já deixe tudo combinado e a gente consiga prosseguir. Bom, já que eu linkei aqui o CSS e já estamos terminando a nossa estrutura. Isso tudo aqui é o nosso reads, né? Não se esqueça. E aí na verdade o que falta aqui é apenas a gente colocar a parte do recheio, que é o corpo do nosso código. E aí dá uma estruturada um pouquinho melhor aqui. Vamos adicionar já o CSS. Vai ser o nosso estilo, né? E aí a gente já deixa aqui criado. Daqui a pouco a gente volta nele. Inicialmente vamos criar os hexágonos que você viu na tela que eu mostrei. Que são aquelas figurinhas de seis lados. Dessa forma a gente precisa fazer algumas repetições de casos. Para que a gente não perca a estrutura, certo? E aí vamos criar uma caixa, né? Como se fosse uma caixa. Vou chamar de container. Dentro desse container é que vai ter as figuras. Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Vamos abrir aqui o navegador. Já deixar aqui de lado. Dessa forma a gente consegue visualizar melhor a nossa tela. De acordo com a nossa aplicação. Certo? Por enquanto não tem nada. Porque a gente não criou nada ainda. E aí vamos criar as figuras aqui no HTML, que é o nosso esqueleto. Vamos criar as nossas figurinhas. Como exige algumas repetições na tela. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor com o CSS. E aí vamos repetir a classe de figuras 16 vezes em uma classe. E aí depois nós repetimos mais 10 vezes. Dessa forma aqui, 16 de cima para baixo. E aí essa mesma estrutura do row, dessa dv row, a gente vai repetir 10 vezes. Aqui embaixo. Tome muito cuidado porque essa parte é crucial. Se você errar essa aqui, dificilmente você vai ver o seu efeito. Então, uma, duas, três. Três blocos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dessa forma, no final do bloco de dez, a gente precisa fechar, certo? A nossa div container. Então vamos fechar aqui. E aí você pode facilitar o seu código colocando o container aqui. Ou se você não quiser, não coloque nada. É só um atalho. E aí agora vamos criar o estilo, né? Para a gente visualizar um pouquinho melhor aqui na tela da direita. Vamos criar o corpo básico do nosso CSS. E também chamar algumas classes do row e do container ali no nosso CSS, certo? Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o básico, o margin zero, o padding zero, boxSizingOrderBox. Que é a nossa formatação de tela básica do nosso CSS. Não esqueça disso. Funciona para a grande maioria dos casos. E aí vamos colocar o nosso body. De modo que ele tem uma tela sem VH, que é ViewHeight, que é ViewPortHeight, que é o tamanho da nossa tela. Que é o background zero, zero. E aí você salva, certo? A nossa tela da direita a gente vai visualizando como é que vai ficando, certo? Aqui, o container tem que ser em toda a nossa estrutura, de cima para baixo. Ele começa aqui e finaliza na parte inferior, aqui embaixo. Se você errar esse passo, provavelmente você não vai conseguir visualizar. E vamos continuar aqui. .container. E aí vamos também configurar o nosso container com Position Relative. E também o nosso height, que é a nossa altura. Percebam que a gente está configurando a nossa altura e a nossa largura na tela. Isso é muito importante, porque de acordo com a largura e a altura de cada elemento, você vai conseguir visualizar na tela de acordo com essa altura e largura, certo? E aí o display na tela vai ser o inline. Em linha, né? Português. E aí a nossa configuração de tela, novamente. Vou dar um margem top de menos 32 pixels. Suficiente. Margem left de menos 50 pixels, certo? E aí esse é o row daqui do nosso hexágono. Por enquanto não aparece nada, porque a gente não fez a estrutura de estilo. Continuando no row, a gente vai no row e nth-child event. Para que a gente consiga melhorar o nosso posicionamento do hexágono. Cada figura que é estruturada no CCS, em geral a gente coloca um posicionamento. E aí a gente consegue ver, visualizar melhor, porque ela já tem uma pré-definição. Aquelas figurinhas também, cada figura hexágono agora, vou botar um position relative. Vou botar uma largura de 100 pixels, uma altura de 110 pixels. E um background, que é a cor do nosso hexágono. Vou botar um pouco mais escuro, margem de 12 pixels. E aqui está o pulo do gato, que vai ser a configuração do nosso hexágono, certo? Eu vou usar a função polígono. Você pode escolher, né? O hexágono já tem uma pré-definição, tamanho de porcentagem. Então, no hexágono, a porcentagem é essa aqui. Você pode escolher outros tipos de figuras também. Mas no hexágono é esse tipo, 100, 100 e 75. E aí, isso aqui, de acordo com a sua utilidade, você consegue gravar de alguma forma isso aqui. Se você não tem conhecimento disso aqui, é de acordo com o tempo, sabe? Isso aqui não vem de uma hora para outra. Conforme você vai utilizando, isso vai ficando gravado na sua mente. Ninguém é obrigado a gravar. Mas no meu caso, é isso aí. O hexágono é definido dessa forma, certo? Um polígono, dos três lados. E aí, conferindo aqui, para que nesse caso não dê erro, certo? E aí, a gente vai colocar uma transição de hexágono para outro de dois segundos. É um time que a gente tem o hexágono. E além disso, a gente precisa colocar as cores, né? Definir melhor as cores, porque é só a cor interna. Mas também tem as cores que a gente vai ver no efeito. Para isso, a gente vai usar um before. E dentro desse before, né? A gente vai colocar o content vazio. E dentro desse content, a gente vai posicionar. Isso tudo, eu estou configurando apenas aquela figura, hexágono que você viu no início do vídeo. Não se desespere, porque isso aqui são só características. De cima, a parte de cima é o top. O left, a parte esquerda. E nossa largura é de 50%. Nossa altura é de 100%. E aí, o nosso pointer event. Eu não quero que fique aparecendo como uma figura gigante, mas em figuras partidas também. E aí, o nosso background, que é o importante, né? A gente precisa definir como um RGBA. Zero dois. O zindex, que é a nossa prioridade de tela. Eu quero que o hexágono fique para frente da nossa tela. Você vê que ainda não apareceu nada. Porque precisamos verificar se o nosso CSS está realmente totalmente correto. Analisando melhor o nosso código, nós percebemos aqui que no nosso HTML faltou um H aqui no style.css. De forma que, olha, apareceram as nossas queridas figurinhas. Sendo que a gente não quer isso. A gente quer animação, certo? Primeiro, a gente precisa criar a lógica. A lógica é criar um cursor que consiga entender antes o que o mouse está fazendo na nossa tela, certo? A gente criando esse cursor, depois a gente precisa criar a nossa animação, certo? Então, vamos criar o nosso cursor aqui no HTML, certo? Que aí a gente consegue dimensionar, né? Colocar ele na tela. Esse cursor é o que vai ser identificado pelo nosso navegador. Então, vamos lá. Div, e aqui DivID. A gente vai colocar uma identidade, como se fosse uma identidade. E aí, vou chamar de cursor, certo? De modo que a gente precisa mexer nesse cursor no nosso estilo também. Então, vamos lá. Chamando o cursor, a gente vai posicionar o nosso cursor em uma posição absoluta. Veja que conforme eu vou mexendo aqui, o lado direito vai se atualizando automaticamente. Que é um recurso do Visual Studio. A gente abriu o Live Server no Visual Studio e aí ele atualiza automaticamente, sem precisar de um F5 na tela. Então, a altura de 400, a largura também de 400, que era um cursor padrão, né? Na verdade, eu quero um círculo. Então, para conseguir esse círculo, a gente vai adicionar o Border Radius de 50% e também a gente vai aplicar a propriedade de transformação. Embora do que seja um círculo. Para irmos ativar, adicionando o Background, que é a nossa cor para a gente visualizar bem na nossa tela. Veja que está se movimentando, de certa forma. Se formos observarmos um pouco mais de perto, aqui no Height, no Border Radius, existe um tracinho vermelho embaixo, mostrando que a sentença está errada. Dessa forma aqui, o próprio Visual Studio é inteligente para mostrar o que está errado. E aí, aqui é um ponto e vírgula ao invés de um dos pontos. De modo que desapareceu e apareceu o nosso cursor em verde. Sendo que a gente precisa ativar esse cursor no nosso HTML, certo? E para ativar o nosso cursor, a gente precisa adicionar um script, um JavaScript no HTML. Então, vamos lá. Adicionando o script aqui, vamos adicionar do tipo texto, um formato de script. Na verdade, não é um texto, é um formato. Vamos criar uma variável cursor, e dentro dessa variável, é que a gente vai conseguir movimentar essa bolinha verde aqui do lado. Que, no caso, não está se movimentando agora por conta do JavaScript. Não tem JavaScript, então não vai se movimentar. Ela vai ficar estática. Então, para se movimentar, a gente está adicionando esse JavaScript. GetElementsById, e a gente vai colocar o nosso cursor. De modo que o nosso mouse, ele consiga se mover, ou mousemove. E para ele se mover, ele precisa de uma função que desempenhe esse movimento. Esse movimento vai ser dado tanto na direção X quanto Y. Traduzindo, seria tanto na direção da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, quanto de cima para baixo, que seria o Y. O X é da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. E ele vai traduzir isso em pixels, na tela. Da mesma forma, essa mesma sentença vale para baixo, sendo que agora é para Y. Y, que é de cima para baixo. E aqui é top. Percebam que agora a gente consegue movimentar o cursor na tela. Sendo que a gente precisa inserir algumas coisas que façam com que isso aqui se anime, certo? Então, para isso aqui animar, a gente precisa colocar animação nesse cursor, certo? A gente quer as cores. Então, para colocar animação, a gente vai melhorar esse processo. A gente pode ir no CSS e na parte cursor a gente adiciona um animation. De modo que a gente anime e as cores modifiquem. Eu quero que esse processo seja de 4 segundos, linear e de forma que não pare, infinita. Percebam aqui que ainda falta a parte principal, que são os keyframes. São as chaves de animação. E essas chaves de animação, a gente precisa colocar para poder começar o efeito. São as famosas chaves de efeito, certo? E aí, vamos adicionar os keyframes. Adicionando aqui, a gente quer que as cores, elas variem de um certo padrão a um certo padrão, certo? Eu quero várias cores, variação de várias cores. Então, por isso, a gente vai colocar uma variação de 0 a 100. E essa variação de 0 a 100, dentro dessa variação, a gente quer que sejam rotação de cores, certo? Para rotacionar essas cores, a gente precisa colocar um filter e um rotate. Sendo que a parte de cima vai ser de 0 graus. Degrees, né? Que são, na verdade, é o degradê. Não é graus, é degradê. E embaixo, 360. De modo que varie entre várias cores no meu mapa de cores. E aí, olha só. Está variando as cores. Sendo que eu estou vendo a mudança da bolinha na tela. Mas eu vou querer essa bolinha? Não vou querer essa bolinha na tela. O que eu quero é as cores dentro de cada quadradinho desse que você está vendo na tela. E para eu colocar esses quadradinhos coloridos entre os quadradinhos, nessas linhas pretas, dentro, entre uma figurinha e outra, eu preciso primeiro manipular esse meu cursor. E aí, vamos manipular ainda mais, colocando um blur aqui de 50 pixels. E aí, no segundo, eu também coloco um blur de 50 pixels. Perceba que já está movimentando o nosso cursor do lado direito, está vendo? E aí, a gente precisa mexer só mais um pouquinho, colocando a prioridade do cursor e das figurinhas na tela. Se eu modificar a prioridade, eu consigo ver as cores entre os quadrados. Então, para verificar essas prioridades de tela e de cor e das figurinhas, a gente vai usar a propriedade ZIndex. Primeiramente, vamos usar um ZIndex no cursor de 1. Eu vou botar como 1. E aí, logo após, eu quero que a cor, o meu container, esteja com um ZIndex de 12, que é uma segunda vista da prioridade. Percebam que é como se a cor estivesse atrás. Na verdade, ela está atrás. E a nossa tela de figurinhas está na frente. Então, percebam que muda automaticamente as cores, conforme a propriedade de 0 a 360. E o blur, ele fica atrás. Ele não está mais na frente, conforme estava antes. E ele fica atrás. Legal, não é? Bom, já ajustamos todas as cores e todos os readers. Esse é o nosso querido efeito. Aumentando aqui na tela, você pode observar. Isso aqui você pode colocar no seu site. Colocar, quem sabe, no seu aplicativo. Eu, sinceramente, nunca testei no aplicativo. Mas, no seu site web, você pode utilizar esse baita efeito. Certo? Bacana, não é? Fez sentido esse vídeo para você? Bom, comenta aqui embaixo. No mais, eu sou o Johnny Peixoto e eu te espero no próximo vídeo.